Sabemos que o Natal é uma época de renovação de esperança e felicidade. Crianças de todo o mundo esperam ganhar algum presente de Natal, do Papai Noel. Algumas pedem roupas para usar na ceia de Natal, e outras desejam calçados e a grande maioria prefere os brinquedos. Pensando em todas as crianças de breves, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, através do prefeito Toninho Barbosa, realizou uma grande entrega de brinquedos para a criança. E é claro, o palhaço Pula Pula não poderia ficar de fora dessa grande festa. A gente criou esse momento para contemplar nossas crianças também, com personagens infantis, com brincadeiras e com distribuição de vários brinquedos. Além da entrega dos brinquedos, as crianças também receberam tablets. Além de ganhar picolé, sorvete e muitas guloseimas. Tudo isso para proporcionar felicidades para a criançada. Foram entregues mais de 3 mil brinquedos. E isso é fruto de trabalho durante um ano de gestão. Nós estamos em parceria com a nossa prefeitura, nosso gestor principal, que também tem nos proporcionado a maioria dos brinquedos para distribuição para essas criançadas. Deu para perceber que toda a criançada curtiu muito cada momento. Fizeram parte da programação secretários municipais, o comandante do tiro de guerra, o vice-prefeito, além do prefeito Toninho Barbosa, que fez questão de fazer parte do momento. A gente fica muito feliz, poder trazer alegria para as nossas crianças. Queria parabenizar a secretaria, as centras, que organizaram tudo isso aqui. Eu me preocupo muito com a organização e pude acompanhar de perto e ver tudo bem organizado. E sendo entregue as brincadeiras, as crianças se divertindo. Então isso aqui faz parte do Natal. E a gente se programou, se organizou para fazer a segunda festa. E hoje acontecendo aqui em breve. A gente fica feliz com o prefeito. Tenho certeza que a população aqui, as crianças que estão aqui, se sentem felizes por receber brinquedos, brinquedos de boa qualidade. Então vai ser entregue para mais de 5 mil brinquedos aqui hoje. Nós temos hoje 15 mil brinquedos para entregar. Já entregamos em várias escolas, já mandamos para a zona rural. Estamos entregando aqui em breve. Estamos fazendo várias entregas durante a semana. Então hoje se combinou aqui na quadra, no ginásio de esporte, onde fizemos esse grande evento para poder trazer a alegria a nossas crianças. E então é Natal, e um ano novo também, que seja feliz mesmo.